Ultimamente galera, vocês veem que o canal tá bem parado e infelizmente é um problema que... Mano, vou até escrever aqui ó Pois é galera, esse que é o problema Dela não tá pronta galera, tem muita coisa Ó o Zaro, o Zaro eu nem soldei mano, não consegui soldar o Zaro Tem cubo pra comprar, cubo é caro, quer dizer, os que eu quero é caro né Sistema elétrico, infelizmente ó, um aqui já deu problema mano O painel eu só tirei tá galera, o painel tá aqui ó O painelzinho dela com o marcador de RPM Então galera, o maior problema, a maior dificuldade de montar ela é isso aí mano Isso aí que tá aí ó, pra vocês lerem Então que eu não gosto muito de falar né galera Então, comprei várias coisas pra ela mano Isso sai muito caro, demora a chegar Então por isso que todos os vídeos demoram Vou até desligar aqui pra não descarregar E tem outro problema galera, minha moto é financiada né Todo mês tem que tá pagando parcela dela E se liga no que tá acontecendo aqui mano Ó, a coroa já era mano Tá sem dente, o pião tá pior, se der uma arrancada forte ela não sai Fica parada no canto É, o que mais galera? Ó, pneuzinho, careca, tem que comprar outro Para lá mano, quebrado Ó, tá quebrado e aí um parafuso que ainda caiu né É perigoso isso aqui rodar e travar com tudo aí É, a pinça também tá com problema Porque além de tá o almocedor estourado né Tá vazando óleo pra cima dela É, tá patinando a pastilha E a pinça também, o pistonete não presta mais O cara foi abrir pra revisão, não prestou Mas mandei montar assim mesmo, tô usando É, o motor também tá afumaçando um pouco galera O retificador, que é o que ajuda na carga da bateria Também tá ruim Então ela não pega mais partida elétrica, infelizmente né A bateria sempre tá meio arriada A direção dela também tá pesada galera Mas eu tô tentando andar nela assim mesmo galera Não tá bom, mas tô tentando andar Farol deu problema, deu um curto na instalação Mas tá dando pra funcionar ainda né Dá pra usar, só tá funcionando luz baixa O resto parou E é isso aí galera Todo mês tem que tá pagando galera Essa moto, todo mês mano E é isso que dificulta Pra conseguir ajeitar ela Eu não vou atrasar minha moto né galera Não quero perder minha moto, também não vou vender ela E também não vou ajeitar ela agora Porque a prioridade é aqui ó Então eu vou tentar dedicar o máximo pra ela galera Mas tudo que eu gasto demora O ruim é isso, não tem peça aqui Sai caro E acaba atrasando E também minha questão Como eu falei né Não tá legal galera Então é isso aí Vamos pro vídeo mostrar o que tem pra vocês aqui E é nóis, tamo junto Confio em vocês rapaziada Vamos crescer esse canal Aí galera, o que chegou pra gente aqui ó Os botão de comando Aqui do outro lado também Tchau 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 Tchau